Marcelo Robô e Marcos Vinícius, um chousaço e a rapaziada Chega junto, vamos tomar! Com uma cerveja, com uma cerveja e gol! Opa, Marcos, Marcos e Tocar pedras E chega no cérebro, torcendo o gol Sequência, este bosta Com um amor, DJ Aí, celebra, toma, toma, toma aí, ó A cerveja Viu! Viu! Ebação, Robô e Marcos Vinícius! A um bimbo! Toma! A cerveja Que your life kinds hard Hey! You got to be rubber Let me know Oh! Don't make a beat The other, the bad ars Toma uma, uma stone Ela é gelatina e vem chamar stone Chama, chama no clima, chama com a pega Chama, chama no clima, chama no clima, chama no clima Chama, chama no clima, chama no clima, chama no clima Chama, chama no clima, 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 Vamos lá, vamos lá no clima. Vamos lá na Mega, ao vivo, ao vivo no clima com a Mega, rapaz, forte abraço, aí meu chegado, o dono do morro tá na área, curtindo com a gente, dançando todas, ao vivo com a Mega, Mega Companhia Musicão, vamos lá, toca mais uma e na volta, a gente mistura legal pra turma, chama o tempo! Máquina de tocar pedras, DJ Marcelo, Marcelo Bobo, sequência, este nossa, todo mundo, DJ Marcelo Bobo. Chama o Pippo! Alô minha chegada, paizinha, tá na área, curtindo com a gente, alô seu Lely, vem de bora! Marinha de tocar pedras, DJ Marcelo, Marcelo Bobo, sequência, de novo seu Globos, de novo seu Globos! DJ Marcelo, siga lá! Hey, people, hear the calling of cha-cha, yeah, this is the time, hey, people, There are some people, there are some people, there are some people, Alô, Mano, 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 mano. DJ Marcelo, uma venda dentro da máquina deistos de pedras! From the beginning From genesees To revelations We're living in The final game We'd better pay Attention J. Marcelo Marcelo J. Marcelo Marcelo Seqüência Destinosa Comando DJ Marcelo Hey people Alantívida crescente na área People Agora Ziggira Élamente Existe o fulfillment Desses proposes Ziggira DJ Marcelo Marcos A Nublar 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 Azul A Nublar A Nublar A Nublar A Nublar Chega no currinho lá, vem aí É tocando sucesso pra turma Vambora, vambora Chega, vambora Chega, chega Vambora, vambora Especialmente a fraseada Que pediu Vambora, vambora Te toca Vambora, vambora Vambora Chama, vambora Eu sou demais Eu tô na área do J. Marcelo Robô Olha, sacudir Vamos começar a gol de setembro Vemos a sentir Ei, garota Baixa o carinho Eu sou o que faz Fede mais, olha Diego Aí Chama, chama, chama You make me feel nice Bring it, bring it You're all in the truth Chama comigo Eu e Marcos Vinícius No comando da merda Segura I just have to get 10 Alô Marcos Vinícius Cadê tu bebê? Oh, I've been with you Beryl B Beryl B Ele é quem é? E o Marcelo? E o Marcelo é o DJ Marcelo vem pra tocar só pedra Uma máquina de tocar pedras E o Marcelo Robô O Marcelo Robô Uma verdadeira máquina de tocar pedras Everyone must have sent you to my life Oh, girl You're so divine With your tender love You'll be treated E o Marcelo Robô Oh, 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 oh Nareca A turma de São Benedito Tá na área Tira com a gente Segura, segura DJ Marcelo Robô Olha aí as gatinhas dançando na manhã coladinho Ui Aí, Marcos Vinícius Separa essa briga, bebê Ó, a maioria É a grisca E o Marcelo Me dá E chega junto Para o clima, para o clima E a cura do canal MN Registrando Tudo Ao vivo MN Registrando Tudo Marcos Vinícius Ao vivo No clima E chega Vem de bora Agora com o gabarão